uma degradação enorme da mata ciliar, muito assoreamento, a voa soroca terrível, resultado da ligação de água pluvial, mistura com esgoto que vem desse córrego da cadeia, a situação aqui é triste, degradante, dá tristeza ver isso. É, a situação também não colabora muito também não, né? Contraste da natureza com a degradação. 24, esgoto bem pesado aqui, fedinha muito, ele vem com amuflado lá dentro da mata, mas dá até repulso esse mau cheiro, cê tá doido. São três esgotos muito próximos do outro. Tem outro ali? 24 de julho. Será que vai ser uma rede de água pluvial, mas é esgoto. 100% do esgoto tratado, né? Olha as condições. 4 de julho. Nada mudou. Esse local aqui é o fundo do bairro Nossa Senhora da Aparecida. Hoje é 4 de julho. Aí, tô me encontrando um esgoto atrás do outro, as condições dessa água. Hoje, 4 de julho, a gente tá vindo pra rebater a afirmação da Copasa aqui. Todos os esgotos foram retirados. Esse fica ao fundo do cemitério, no antigo matador. Aquilo era um posto de visitação da Copasa que caiu, veio com a enxorrada e parou ali. Esse é um esgoto. Dá pra ver nitidamente pelo cheiro e pela cor da água. Agora, a gente tá no córrego da cadeia. Depois de 5 anos de reclamação, amenizaram a quantidade de esgoto. Tá longe de ser o ideal. Mas tem um problema grave aqui, que é a degradação das margens do rio. Sem mata ciliar. Totalmente assoreado. Estão matando o rio Paranaíba. É um rio de esgoto. Vocês não fazem ideia do tamanho desse poço preto. Aqui. Ele deve ter uns 5 metros, ou mais, em minhas de esgoto puro. Hoje, dia 4 de julho, veio eu e o Ivanilda aproveitar a CPI da Copasa e mostrar pro pessoal que a afirmação da Copasa que foi retirada todos os esgotos é falsa. Esse aqui é logo ao fundo da... Bem no fundo do cemitério. Eu tô tirando os prints da localização pra ficar certinho. É um esgoto com volume razoavelmente grande. E uns problemas graves também na infraestrutura. Aquilo ali já foi um negócio de visitação de esgoto. Eu mencionei no outro vídeo sobre a qualidade da água em um lugar onde a Copasa não joga, não descarta o esgoto. Aqui a gente tem uma visibilidade de pelo menos 1,20m. 1,20m de profundidade. Mostra pra vocês a qualidade dessa água. Aqui, ó. Olha. Olha. Água do rio Paranaíba. Aqui a gente tá se aproximando da... Ponte da 365. Eu acho que a Copasa não tem tanta dificuldade pra tratar essa água, não. Na verdade, a água direta do rio, ela tá bem mais limpa do que a que chega na torneira da minha casa, às vezes. Realidade do tratamento de esgoto da cidade.